Com que vós Chorarei-me ao triste faldo Que em tão dura paixão me sepulto Que amor não seja a dor Que me deixa o tempo Que me deixa o tempo Do meu bem desenganado Mas chorar não se estima neste estado Onde suspirar nunca aproveito Triste quero viver Pois se me doem tristeza Pois se me doem tristeza Alegria do passado Alegria do passado De tanto mala causa Amor puro Devido a quem de mim tenho ausente Por quem a vida e mais dela aventuro Por quem a vida e mais dela aventuro Com que vós Chorarei-me ao triste faldo Que em tão dura paixão me sepulto Que amor não seja a dor Que me deixa o tempo Que me deixa o tempo Do meu bem desenganado 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 Do meu bem desenganado